Olá amadas, tudo bem com vocês meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês os meus recebidos, novidades na minha coleção Temos aqui a linha Chá de Camomila Lavanda, que era um lançamento que eu estava muito, muito, muito empolgada Nós temos promoção de perfume, nós temos óleo corporal, produtos de cabelo Tá um vídeo bem recheado de novidades incríveis pra vocês e eu espero muito que vocês gostem Se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria É claro que você tem que ser inscrito aqui no nosso canal, né? Se inscreva e ative também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor e me segue lá no meu Instagram pessoal Que eu vou deixar passando aqui pra vocês Fez tudo isso? Então vem comigo Bom gente, primeiro eu quero adiantar pra vocês que caso vocês queiram comprar esses produtos Corre lá no espaço da Vera Bento, que é a nossa consultora da Natura Eu vou deixar certinho aqui no primeiro comentário fixado o link do espaço dela E ao finalizar a sua compra você vai colocar o cupom EDUARDAAGOSTO Que você vai garantir esses produtos na promoção Combinado? A primeira promoção que eu achei maravilhosa Precisava falar pra vocês, gente É essa promoção aqui do Luna, gente Você vai levar dois Lunas pelo preço de um, tá? Eu achei isso maravilhoso, gente Como eu disse pra vocês aí nos últimos dias, nas últimas semanas Eu dei esse perfume pra minha amiga porque eu sabia dessa promoção que viria E agora eu tenho dois Lunas aí, tá? Esse aqui já tá em uso Eu usei ontem, gente E fui super elogiada Todo mundo que passava por mim falou que ele era muito gostoso E eu achava que esse perfume era bem tranquilo, né? Mas me rendeu muitos, muitos, muitos elogios, gente E eu adorei essa promoção, tá valendo muito a pena Corre lá no espaço da Vera Bento e garanta já a sua Porque é uma promoção que tá maravilhosa Só esse frasco aqui é um saco pra colocar, né, gente? Essa tampa aqui é uma situação complicada Foi Gente, maravilhoso esse perfume Ele é um chip adocicado, moderno Bem envolvente Ele é um perfume, assim, muito tranquilo de usar Sabe aquele perfume assinatura? Ele é assim, gente Ele é maravilhoso É um perfume que eu estou adorando muito ele Assim, eu sempre gostei dele Mas eu abri ontem e testei Sabe quando você volta aquele amor que você sentia pela fragrância? Sabe quando você se empolga pra usá-la? Gente, é isso que aconteceu E eu achei essa promoção maravilhosa Natura, faça mais isso de dois pelo preço de um Porque é muito legal pra gente fazer estoque Pra gente que gosta de uma fragrância específica E, gente, eu tinha que falar pra vocês Dessa promoção que tá valendo muito a pena Corre lá no espaço da Vera Bento e garanta já a sua Eu não sei se vai estar disponível, assim, por exemplo Dois pelo preço Talvez você tenha que acrescentar dois itens no carrinho Pra dar a promoção, tá? Você confere lá Mas os dois vão sair pelo preço de um Combinado? Amei demais essa promoção Próximo item aqui que eu recebi, gente Foi essa promoção também Que tava dois pelo preço de R$99,00, por aí Que são esses kits de óleo seve Gente, eu amo óleo seve Deixar minha pele perfeita Bem aveludada Bem macia Bem cheirosa Sabe aquela pele de filme, assim, sabe? De novela É isso Adquiri esse aqui Amêndoas e Orquídea Negra E esse aqui tem uma proposta mais adocicada, gente Delicioso demais esse óleo Esse aqui eu ainda não testei Eu ainda não usei, né? Mas, assim, o cheiro é divino, gente Que delícia Tem um cheirinho adocicado e frutado ao mesmo tempo, sabe? Ele vai na vibe ali do Amexa Negra Da O Boticário Não é igual, mas tem essa proposta, assim Meio frutada, meio adocicada, rosteada Intensa, marcante Eu adorei o cheiro desse óleo Com certeza eu vou usar Mas, assim, por ele ter uma proposta mais forte E esses óleos são bem perfumados Eu vou usar mais à noite, sabe? E como eu uso esses óleos? Eu tomo meu banho, né? Completo lá meu banho todo Passo sabonete E ao finalizar o meu banho Eu pego um pouquinho do óleo Passo, assim, na mão Espalho pelo corpo todo E depois eu dou aquela última ducha, sabe? Pra tirar o excesso do óleo Depois eu venho com a toalha Não esfrego Dou umas leves batidinhas Pra não arrastar esse óleo, né? Tirar o óleo da minha pele E minha pele, gente, fica veludada Assim, eu acordo no dia seguinte E a minha pele tá uma seda Maravilhoso demais esse óleo Assim, quem conhece Sabe que os óleos da Natura São incríveis Principalmente da Serinha Céia Outro óleo também Que veio aqui Foi o Rosas e Amêndoas Gente, esse óleo Ele tem um cheiro, assim, Tão sofisticado Essas rosas Deu um ar tão Princesa pra ele, sabe? E mais marcante ao mesmo tempo Sabe aqueles perfumes caríssimos Que tem rosa? Tipo Narciso Rodrigues Esses perfumes, assim, bem, sabe? Bem gostosos Bem caros E a nota de rosa Predominante, assim Tem muito cheiro desse óleo, gente Eu adorei ele Usei ele ontem Ó E eu adorei muito esse aqui Eu não conhecia o cheirinho desse aqui Já estou apaixonada Esse aqui eu já consigo usar mais No dia a dia, sabe? Eu acho que ele combina mais pro dia Porque, como eu disse Eles são bem perfumados Então esse aqui é uma proposta mais pra dia E esse aqui que eu mostrei anteriormente pra vocês É uma proposta mais pra noite Gostei muito do cheirinho dos dois Gostei muito desse aqui Também Sendo que, assim, como eu tenho os dois É isso que eu falei pra vocês Eu vou usar esse aqui mais durante o dia, né? E esse aqui durante a noite E eu sei que não tem necessidade De vocês aplicarem hidratante corporal depois Mas eu tenho mania de aplicar hidratante Então eu também aplico um pouquinho de hidratante aí E, gente, óleos incríveis Corre lá no espaço da Vera Bento E encomendo logo o seu, tá bom? O nosso cupom é Eduarda Agosto Próximo item aqui que chegou pra mim Foi esse protetor térmico da linha Lumina Gente, sou apaixonada Estou apaixonada pelos produtos de cabelo da Natura Inclusive tem várias coisinhas aqui, ó Que eu trouxe na minha viagem A máscara tá dentro da bolsa Gente, eu amo demais os produtos da Natura Eu sei que tem um cheiro meio polêmico, né? Tem gente que não gosta No início eu também não gostava Eu senti um cheiro meio de terra De planta Mas você vai se acostumando com o cheiro E depois parece que você acha ele cheiroso Você acha ele gostoso E eu tô amando, assim Tô apaixonada por esses produtos da Natura Deixa o meu cabelo muito, muito, muito sedoso Eu não lavei o meu cabelo ontem Faz dois dias que eu não lavo E eu passei ele E olha o brilho que deixa, gente Deixa o meu cabelo alinhado Sério Surreal Estou amando demais os produtos da Natura de cabelo Principalmente da linha Lumina, tá? E aí decidi investir nesse protetor térmico aqui Esse protetor eu pensava que era de creme Não é, gente Ele é uma aguinha, ó Tá vendo? Ele é uma aguinha mesmo Que você vai borrifando assim no seu cabelo E depois você finaliza como você costuma finalizar Com secador, com chapinha, com babyliss Com difusor É legal porque aqui diz Que não queima o cabelo Proteção máxima dos fios contra o calor Acelera o tempo de secagem E mantém a escova ao longo do dia Mas claro que se você não for usar uma escova Né? Pra alisar o cabelo ali Você vai ter essas proteções, né? Vai ter essas proteções dos fios e do calor, tá bom? Gostei muito O cheirinho é incrível E eu me surpreendi Porque eu jurava que esse frasco seria, tipo, bem pequeno, sabe? E ele é bem grande Então eu gostei bastante Vai durar muito E esse aqui tem 150ml Agora, gente, vamos pra linha Que eu estava tão empolgada Mas tão empolgada Que vocês não têm noção O primeiro item da linha que eu quero falar pra vocês, gente É esse spray de ambiente Essa linha aqui é a chá de camomila e lavanda Quando eu vi essas duas notas predominantes dessa fragrância Claro que uma fragrância nunca é só dessas notas, né? Tem todo um complexo ali Toda uma mistura E uma experiência com notas diferenciadas Pra chegar nesse cheiro específico Não vai ser só cheiro de chá de camomila e lavanda, né? Sendo que eu dirava que seria um cheiro fresco Um cheiro meio herbal Um cheiro, assim, natureza E não, gente Esse aqui é um spray de ambiente Mas eu apliquei um pouquinho na minha pele E, gente, eu estou apaixonada Sério, eu jurava pra vocês Eu pensei assim Eu vou adquirir esse produto E eu vou dar pra alguém Porque eu não sei se vai ser muito a minha vibe, sabe? Gente, o cheiro disso aqui é surreal Sim, ele tem esse cheirinho de limpeza Que me lembra produtinhos de bebê Mas ele tem um leve adocicado Muito gostoso Pensa assim Sabe aquele creme de algodão da Natura? Pensa naquele creme de algodão Junto com produtinhos, assim, de banho de criança, sabe? Sabonete de criança Shampoozinho de criança Com essas nuances Mas traz um leve toquezinho adocicado pra ele Gente, é isso Isso aqui é um spray de ambiente Como eu falei pra vocês Mas eu apliquei na minha pele E fixou um pouquinho Mas eu não recomendo você fazer isso, tá? Eu estou falando o que eu fiz Gente, delicioso esse spray de ambiente Realmente ele acalma Sabe? Ele traz essa paz Ele traz essa vibe, assim, relaxante pra você E eu amei demais, gente De verdade Eu acho que vale muito a pena o investimento Eu sou um pouco chatinha, assim Porque eu sou muito apaixonada pelo mundo da perfumaria Então quando tem um lançamento de alguma outra coisa Eu não fico tão empolgada quando é com o perfume novo, né? Mas assim, gente Eu fiquei muito, muito, muito apaixonada por essa linha Eu acho, assim, que vale muito, muito, muito a pena E eu adorei demais Inclusive, eu vou até passar um pouquinho aqui Porque realmente traz um cheirinho tão gostoso pro ambiente Sério Que vocês não têm noção Amei demais esse spray de ambiente, tá? Esse aqui tem 200ml Parece mesmo, né? O Bora Splash aí Mas é pro ambiente, beleza? Delicioso demais Você borrifa isso aqui em cima da cama Amiga, você dorme melhor real Próximo item que chegou aqui Esse aqui é um perfume sólido Que aqui diz que é um concentrado relaxante Chá de camomila e lavanda Olha como é, gente Parece um batom, mas não é não É um perfume sólido Eu nunca tive, assim, contato com perfumes sólidos Esse aqui eu achei interessante Mas e aquilo, gente? É pro seu momento de cuidado Seu momento de paz Não é um perfume pra você usar aí Pra você sair, sabe? Olha, ele é tipo um balmizinho Que você aplica, assim, em alguma área do seu corpo Que você gosta Tipo, você pode aplicar nos pulsos Você pode aplicar, sei lá, no pescoço Pra você relaxar melhor, sabe? Por exemplo Eu durmo muito com o braço assim Então eu aplico aqui, ó E eu fico cheirando, né? Enquanto eu vou dormindo E me relaxa muito Eu achei muito gostoso Tem um cheirinho, assim, de paz De calmaria, de aconchego Um cheirinho, assim, sabe? Que traz uma nostalgia Não sei, eu sinto o cheiro dessa linha E me traz uma nostalgia De uma época boa que eu vivi Sabe? Os cheiros têm muito isso, né? E eu gostei, sim, desse perfume sólido É um investimento legal, assim Pra você que tem problemas aí pra dormir Né? Assim, ah, eu não consigo dormir Tô com insônia ultimamente Eu acho que vale a pena investir nessa linha Talvez não necessariamente faça você dormir, né? Pelo cheiro Mas, assim, esse momento de cuidado É tão prazeroso Que relaxa, gente, né? Então, assim Se não for pelo, de fato Pelos benefícios do cheirinho Talvez seja pela experiência ali De você cuidar do seu ambiente De você cuidar de você Antes de você dormir Pra você relaxar, né? Conseguir descansar E o último produtinho da linha Que eu achei muito top, gente Isso aqui foi um dos meus queridinhos Que vocês não têm noção Esse aqui é o creme nuvem Relaxante para o corpo Nutrição prebiótica Esse creme aqui Ele é pra fazer massagem no corpo Mas Você pode usar como hidratante normal, tá, gente? Cara Eu passei isso ontem Eu mostrei até lá no meu story No Instagram Eu passei Eu não queria parar de usar Sério Surreal, gente Olha a textura desse creme É uma textura que parece um mousse É muito bizarro Muito bizarro mesmo Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Vou pegar da tampa Olha isso aqui, gente É uma textura realmente Que parece assim Sei lá Que você bateu a clara do ovo Sério Colocou ali chantilly É isso, gente É uma textura Muito homogênea, sabe? Ela é tipo airada É muito bizarro Mas é muito gostoso O cheiro disso é surreal Porque tem essas nuances Que eu falei pra vocês Esse toque relaxante Esse toque com cheirinho de algodão Né? Da linha Algodão da Natura Tem esse toquezinho também Levemente adocicado E essa proposta com cheirinho leve de bebê É isso, gente Isso aqui você espalha E assim Depois de um tempinho ele seca Mas como ele é um creme pra massagem Né? Pra esse momento de cuidado aí Antes de você dormir É um cremezinho assim Que você tem que passar Um pouquinho mais Mas a pele não fica grudenta Pelo contrário Fica tão aveludada Que fica incrível, gente Natura, por favor, amada Faça mais cremes nessa proposta, tá? Porque assim Sério, surreal Eu gostei mais da textura desse creme Do que dos acetinados da Oboticário Pra vocês terem noção Porque deixa a pele muito, muito, muito macia Muito aveludada Muito cheirosa Eu passei ele ontem Pra sair mesmo E assim, gente Que delícia que ficou Eu amei esse creme E quero muitos outros cremes Da Natura Com essa textura Porque é sensacional De verdade Essa linha que tá super aprovada Eu gostei muito O meu favorito aqui Foi o creme hidratante Depois foi o spray de ambiente E por último O perfume sólido Pelo fato de ele não projetar muito Mas pra essas áreas específicas Que eu citei pra vocês É bem interessante Então assim Se você quiser qualquer um desses produtos Corre lá no espaço da Vera Bento Porque já já o ciclo muda Então provavelmente o valor vai mudar também Então aproveita aí as promoções do ciclo Esse kit aqui da Lura Tá valendo muito a pena Pra você que gosta É o momento de você fazer estoque Esse lançamento aqui também tá maravilhoso Eu acho super que vale a pena A experiência É um investimento Esses olhos aqui Tem outro cheiro Se eu não me engano também Mas assim Você também pode comprar dois Do mesmo cheiro Beleza Você vê aí como é que funciona Lá no espaço da Vera Bento Vai tá tudo certinho Aqui no primeiro comentário fixado E esses chamadas Foram os meus recebidos Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Comenta aqui embaixo Se você já testou Algum desses produtos Se você já testou O lançamento O que você achou Me conta tudo Que eu quero saber Beleza? Um super beijo Carinhoso pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau